O que é que eu vou falar? Seu Maniféu, o que é que eu vou falar? O que é que tem na Caixa Preta? Ah, nada! Seu Lucas! O que é que tem na Caixa Preta, senhor? Por favor, eu sei que essa história tá muito estranha. Indíquilo. Vamos tentar terminar. O que é que tem na Caixa Preta? O que é que tem na Caixa Preta? Música 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 Sempre tem que falar, ninguém tem que falar Tem que ser filha, tem que ser filha Sempre tem que falar, ninguém tem que ser filha Tem que ser filha, tem que ser filha E tem uma caixa preta que tem na minha